ordinário de turismo e gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Fica suspenso o trabalho por cinco minutos até que o pessoal ocupe o seu computado. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar, receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater a importância da rodovia Capitão Serra para o desenvolvimento do mototurismo no Estado. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Marcos Vinícius David, publicado no Diário Legislativo, de 13 de novembro de 2019, que manifesta o seu interesse da Universidade Federal de Juiz de Fora para firmar parceria com a Fundação Casa de Cabangu. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância da rodovia Capitão Serra para o desenvolvimento do mototurismo no Estado. Eu convido aqui para compor a mesa Anderson Tavari Abras, diretor de Fiscalização, Departamento de Edificação e Estado de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Maria Lúcia Vieira Guedes, diretora de Turismo de Brumadinho, secretária de Turismo e Cultura, representando Marcos Paulo de Andrade Amab, secretária de Turismo e Cultura do município de Brumadinho. Antônio Carlos Graça, diretor executivo do Instituto Cultural Inhotim. Jaqueline Carla Moreira, presidente do Motogrupo Águias de Aço. Anderson Souza Rocha, coordenador do Projeto Rota Capitão Serra. Anderson Souza Rocha, coordenador do Projeto Rota Capitão Serra. E aí, eu falei, eu chamei ela. Registramos também a presença de Vitor Hugo de Albuquerque da Silva, capitão da 4ª Companhia... da Polícia do Exército. A medida que os demais convidados para compor a mesa forem chegando, nós vamos convidando aqui para fazer a composição da mesa. esta audiência, ela tem como esta finalidade, composta a mesa, nós vamos estar ouvindo as autoridades aqui compostas depois, no primeiro momento, depois os deputados presentes, e logo em seguida abriremos aí para as pessoas que quiserem fazer as suas considerações, fazer as suas manifestações. Ok? Senhoras e senhores, bom dia. No início do ano, o governador Romeu Zema sancionou um projeto de lei oriundo desta casa, rebatizando a AMG 160 de Rota Capitão Serra. Trata-se de um trecho da estrada que liga BR-040 a São Sebastião das Águas Claras, popularmente conhecida como Macacos, um pequeno distrito do município de Nova Lima. A sanção tem dois efeitos práticos. Primeiro, homenagear o importante personagem de Minas Gerais, o nosso Capitão Serra, a quem nós também prestaremos nossa homenagem. Em segundo lugar, marcar a importância do mototurismo para Minas Gerais, criando também a oportunidade de nos colocarmos como referência para essa modalidade de turismo no Brasil e na América Latina. No início da semana, na minha preparação para nossa audiência, encontrei um site especializado na organização de roteiros e viagens exclusivas para o mototurismo. Na hora, confirmei aquilo que me era uma impressão. Temos uma grande demanda de mototuristas que Minas Gerais ainda não explora em toda a sua potencialidade. Minas Gerais reúne todas as condições para disputar mototuristas com roteiro de qualquer canto do mundo, inclusive com a Rota 66, emblemática rodovia norte-americana. Digo isso reconhecendo a sua importância histórica e simbólica. Espero não ter cometido nenhuma heresia com os motociclistas aqui presentes. Mas é que sou apaixonado com Minas Gerais. Minas Gerais é repleta de trechos com belíssimas paisagens, todos muito propensos para o mototurismo. E é por isso que a consolidação da Rota Capitão Senra é um desafio para todos nós. Consolidar a Rota Capitão Senra vai chamar a atenção de diferentes atores do trade turístico do Estado. Mostrará para várias prefeituras que organizar ou apoiar eventos de motoclubes fomenta o mototurismo e, consequentemente, gera renda, emprego e cria oportunidade de construção de todo tipo de infraestruturas. Tenho certeza que, quando consolidarmos a Rota Capitão Senra como uma das principais para o mototurismo em Minas Gerais, dezenas de outras rotas, ladeando nossas serras, nossas belíssimas vegetações, também sugerão. Por fim, nosso herói, embora não tenha tido a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, acredito que hoje estamos dando contorno mais sólido aos sonhos de Capitão Senra. Esse cuja paixão por motocicletas acabou transformando num dos símbolos no Brasil de uma das mais emblemáticas montadoras de motocicletas do mundo, a Harley Davidson. Essa sua paixão começou muito cedo, ainda muito jovem. Ele aprendeu a pilotar no quintal da sua casa, nas duas Harley Davidson e seu pai. Na década de 80, Capitão Senra fundou o motoclube Águias de Aço, que o presidiu até seus últimos dias de vida. Aproveito para cumprimentar a todos os integrantes do motoclube aqui presentes, destacadamente nos integrantes do Águia de Aço. O Águia de Aço, acredito que todos já sabem, é considerado um dos mais antigos do Brasil. Também por isso, Capitão Senra é um dos responsáveis pela ascensão do motociclismo no país. Mas por que Capitão? Esse apelido ele ganhou por ter sido o Capitão da Polícia do Exército. Como batedor, já escoltou autoridades, como presidente Juscelino Kubitschek, Rainha Elizabeth II. Senra não é apenas um personagem da nossa história, mas foi também um privilegiado observador da história. Ele vai se imortalizando, batizando sua própria rota, sua própria cerveja, dentre outros merecidos registros. Mas que perpetue também, em todos nós, seu exemplo de vida, em sua paixão pela liberdade. Obrigado a todos. Pela ordem aqui, gente, nós vamos aqui, então, estar ouvindo aqui o Anderson, que é o nosso diretor de fiscalização do DR, e, nesse ato aqui, representando o nosso secretário de Estado de Infraestrutura. Então, fique à vontade, Anderson, com a palavra, a palavra é toda sua. Boa tarde, deputado. É uma satisfação, em nome da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Marco Aurélio, em nome do DRMG também, do nosso diretor-geral, doutor Fabrício Torres Sampaio, agradecemos o convite dos senhores deputados para estar aqui nessa audiência. É com satisfação que a gente vê essas iniciativas, e há uma curiosidade até. Eu, recentemente, um colega meu aderiu ao mototurismo, e eu entendo a opção dele, porque realmente é uma sensação singular pilotar uma moto, entrar numa estrada, o vento, a sensação é indescritível, e, então, só quem viveu isso sabe e entende o que eu estou falando. Mas, como deputado, também sou um apaixonado por Minas Gerais, acho que não tem nenhum exagero em dizer que Minas Gerais tem rotas que podem, sim, competir com a Rota 66. Minas Gerais tem muito a ser explorado, o mototurismo tem crescido e merece todo o apoio, e, em nome da Secretaria, em nome do DRMG, quero registrar aqui que estamos aqui hoje para escutar e, dentro do que nos couber, apoiar para que essa modalidade de turismo cresça ainda mais e que, junto com isso, alavanque também o crescimento do nosso Estado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Anderson. Anderson, nós sabemos que nós só vamos fazer o turismo acontecer em Minas se nós fizermos muitas e muitas parcerias, não é isso, Anderson? Quero também aqui cumprimentar aqui e agradecer a presença da Lorena Vickini, gerente de comunicação do Instituto Inhotim, obrigado pela presença. Certamente a Rota terminará lá no Inhotim, não é, Lorena? Com a palavra, agora, vamos estar ouvindo aqui, Maria Lúcia Guedes, diretora de turismo de Brubadim, representando nesse ato, Marcos Paulo de Andrade, secretário de turismo da cidade. Boa tarde a todos, e ao deputado também, pela iniciativa. É muito bom para a gente que mora em Brumadinho ter a oportunidade de até estar acompanhando esse processo. Eu moro em Casa Branca, e lá, e em costa toda da serra do município, já tem bastante frequência do pessoal, os motociclistas. Temos o nosso grande amigo ali, que mora também em Casa Branca, que faz parte, então, ele está sempre incentivando também isso. E agora a gente, em Brumadinho, está precisando, cada vez mais, desenvolver essa parte do turismo. E é uma oportunidade grande essa, que é a questão das motos, que todo mundo gosta de ir para a serra, para os caminhos, não pode entrar na poeira. Mas, assim, então, é muito bom para a gente ter, acompanhar esse processo, porque é mais um passo para a gente desenvolver a parte do turismo mesmo em Brumadinho, que tem um potencial grande, as serras, dos dois lados que descem, mesmo para o lado que vai lá para o Iotim. E eu acho que isso vai dar uma alavancada boa, uma ajuda muito boa para a gente lá do município. Então, eu agradeço a todos. Muito obrigado, Maria Lúcia, diretor de turismo de Brumadinho. E Brumadinho precisa mesmo. Com a palavra, Jaqueline, Carla Moreira, presidente do Motogrupo Agres de Aço. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar os motociclistas que vieram aqui, que estão presentes, que largaram o trabalho, que largaram compromissos e que fizeram questão de estar aqui. Nem todos puderam comparecer. E a gente entende, num dia de semana, um horário complicado, um horário que todo mundo está trabalhando ainda. Então, um agradecimento especial aos que puderam comparecer. Boa tarde à mesa. O primeiro convite que eu tive para compor a mesa era para falar sobre o Capitão Senra. Só que o professor Elineu já fez uma explanação tão bonita, tão completa, que eu acho que nem cabe mais uma explanação sobre o Capitão Senra. Então, eu vou falar o que eu sinto em relação à Rota Capitão Senra. A estrada, a rodovia Capitão Senra, é uma coisa física. Ela tem começo, meio e fim. Ela começa ali no trevo da Vale, ali na 040, e termina no centro de Brumadinho. Macacos, desculpe. A Rota Capitão Senra não é física, ela é virtual. Então, é uma rota que tem inúmeras possibilidades. Num primeiro momento, a gente pensou em fazer a rota até saindo de Macacos e passando por Casabranca, chegando para o Brumadinho, e talvez chegar até lá no topo do mundo. Então, é uma estrada maravilhosa, é uma rota linda e é uma rota virtual. A gente pode estender essa rota para onde a gente quiser. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma rota que tenha a cara do Capitão Senra. Onde que o Capitão Senra gostava de ir? Ele gostava de ir no município tal, ou ele frequentava aquele município. Por que não aquele município também fazer parte da Rota Capitão Senra? Então, nós precisamos de institucionalizar a rota. Por isso que nós precisamos do apoio tanto dos motociclistas como dos órgãos públicos e das autoridades. A gente precisa de institucionalizar a rota, porque, senão, a rota não se sustenta. Nós precisamos de criar links da rota com o Capitão Senra. Então, por exemplo, o restaurante X vai fazer um prato lá que o Capitão Senra gostava. Então, vamos fazer sopor, dobradinha do Capitão Senra. Então, isso vai compor a rota. Nesse primeiro momento, nós ficamos até brumadinhos. É uma forma também de a gente amenizar o estrago que foi feito pelo acidente da barragem. Então, a gente tem esse... O motociclismo é solidário. O motociclismo não é só montar na moto e sair por aí. A gente tem essa pegada de solidariedade, de irmandade. E foi isso que o Capitão Senra divulgou esses anos todos, porque ele esteve presente no motociclismo. O lema dele, curtir e não competir, somar e não dividir, tem que ser eternizado, porque é de uma profundidade enorme. Ele foi um homem que andou de Harley Davidson a vida inteira, mas que tratava com o mesmo carinho, a mesma dedicação, o motoboy que ia lá na oficina levar alguma peça para ele. Um fato que me emocionou muito, quando ele faleceu, foi o dono de uma loja de peças na Raja. Depois de um tempo, eu fui lá, ele falou assim para mim, o Jaque, eu fiquei impressionada, porque eu mandei um motoboy levar uma peça lá, e foi no dia que seu pai... No dia do velório, no dia inteiro do seu pai. Chegou lá, a oficina estava fechada. Ele voltou, ele sentou aqui na beirada, e ele não parava de chorar. E aí a gente perguntou o que foi, o que tinha acontecido, e ele falou que o capitão Serra foi um homem que nunca me tratou com diferença. Ele sentava e conversava comigo como se eu tivesse a moto mais cara do mundo. Então, é isso. Eu sempre falei isso. Meu pai pode não ter tido a moto mais cara, pode não ter sido o que rodou mais, mas foi realmente o que vestiu melhor o espírito motociclístico. E isso está na prova aqui de vocês, diversas tribos, diversas marcas aqui, e todo mundo aqui presente. Eu tenho certeza que, se fosse um outro dia que o pessoal tivesse mais disponibilidade de horário, que isso aqui não ia estar cabendo de tanta gente. É isso. Obrigado, Jaqueline. Sempre nos dando uma aula, eu tentei copilar algumas coisas aqui do capitão, mas tenho certeza que são tantas e tantas outras que a gente não consegue, porque ele foi uma pessoa da história, que deixou realmente um legado muito grande para todos nós e, sobretudo, para o país, para o mundo. Então, mas vamos lá. Agora vamos estar passando aqui a palavra para o coordenador do projeto da Rota Capitão Serra, que é o Anderson Souza Rocha, para também fazer as suas considerações. Obrigado e, inicialmente, cumprimentar todos os presentes, as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui, cumprimentar e agradecer ao professor Irineu a convocação da audiência, e também não posso deixar de cumprimentar o deputado Agostinho Patrus, que foi, que conseguiu, no período dele, a nomeação do trecho da estrada Rodovia Capitão Serra. Minas Gerais presente no mototurismo nacional e internacional. Essa aqui é a proposta nossa. É uma proposta ousada e é uma proposta que, como foi falado aqui na mesa até o momento, construída a várias mãos. A gente sabe que turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo, mas também é a mais competitiva. Então, é necessário que tenhamos competência para fazer com que a Rota Capitão Serra consiga estar em um patamar de disputa para que ela efetivamente se consolide. E, dentro desse aspecto, que a gente tem que identificar justamente a competência e a história de Minas Gerais com relação a isso. Porque, querendo ou não, já temos uma experiência acumulada com a implantação da Estrada Real e tem todo um programa também de governo com os circuitos turísticos. Então, a gente acredita que já exista toda uma ação dos órgãos públicos e também das próprias prefeituras, que já têm os seus conselhos municipais de turismo, justamente para que a gente possa, juntamente com toda a cadeia produtiva do turismo, fortalecer essa questão que é disputar este mercado, e que aqui tem várias pessoas presentes que já tiveram a oportunidade de percorrer estradas no Brasil e também no exterior. E a gente sabe da importância disso no motociclismo. Um aspecto fundamental da importância da audiência pública é justamente verificar aquilo que nos é muito importante, que é a questão da segurança viária, é a questão da sinalização dos trechos, acho que isso é de fundamental importância, que a gente tenha uma sinalização, para que a pessoa que vem, que se desloque de outros estados para cá, ele tenha essa percepção de onde ele se encontra, tem a questão do envolvimento das comunidades locais, no sentido de capacitação mínima que seja, com relação a quem foi o capitão Serra, para que ele possa fazer parte dessa história do destino. Então, o envolvimento de todos os atores é muito importante. E muito mais a questão da promoção, que a gente sabe que nesse ambiente competitivo você posicionar um destino não é uma coisa simples. Então, a gente precisa muito do apoio público e do apoio empresarial no sentido de fazer esse trabalho de promoção, ou seja, para que as pessoas conheçam e desejem sair dos seus estados ou até mesmo de outros países para poder vir aqui e conhecer a rota, conhecer a história. Como já foi falado aqui, o capitão Serra é um ícone do motociclismo, ele é reconhecido por milhares de motoclubes espalhados por este país afora. Existem dados estatísticos hoje que falam em mais de 4 mil motoclubes no Brasil, com mais de 200 mil motociclistas que desejam ter esse espírito de aventura, de percorrer estradas e tudo mais. Então, a ênfase minha, muito nesse sentido, a importância hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é justamente fazer essa solicitação com ênfase na segurança viária, com ênfase na sinalização dos trechos e a ênfase na promoção da rota Capitão Serra. E sabemos da competência empresarial instalada no Estado. Então, hoje, a gente teve a oportunidade de percorrer lá há pouco tempo atrás, você tem a figura das pousadas, dos restaurantes, dos bares, então já tem todo um processo instalado que facilita a execução plena do trabalho da rota. Acho que isso já está pronto, acho que Minas Gerais tem essa competência instalada. E a presença do Niuatim, para nós, é importante, porque hoje é o maior museu a céu aberto do mundo, é um museu contemporâneo, e que tem tudo a ver com esse espírito do motociclismo. Acho que essa ênfase, acho que foi um fato que é marcante, porque ele antecede ao fato do problema que ocorreu, a rota foi assinada antes disso, o problema veio depois, um problema que já está, de uma certa forma, com as estradas liberadas, o drama na cidade vai ficar, tanto em Macacos quanto em Brumadinho, mas a figura da rota é justamente no sentido de trazer um fluxo novo, de um perfil novo de turismo, e que é muito bem explorado no mundo inteiro. Acho que, como você tratou aqui da Rota 66, nós não temos nada a dever, mas um fato, acho que é importante ficar destacado, a Rota 66 tem um apoio, ao longo dos mais de 50 anos, do cinema americano, que promove isso em todos os cantões do mundo. Então, se você tem hoje no Brasil milhares de agências de turismo focadas em levar o público daqui para visitar, todos nós, querendo ou não, do motociclismo, temos esse desejo de um dia poder fazer a Rota 66, e isso é muito emblemático pela força do cinema americano. Uma coincidência muito proveitosa, esse ano foi 50 anos do filme Sem Destino. Quer dizer, que, querendo ou não, é um filme emblemático, mas que, de uma certa forma, ele impacta esse desejo que está atrelado a essa questão da promoção. Então, acho que é importante a gente ter essa clareza. Eu fico aqui, de uma certa forma, emocionado, porque eu faço parte do motociclismo, eu convivi durante mais de 15 anos no Conselho Estadual de Turismo, então, eu conheço toda essa infraestrutura instalada de Minas Gerais, respeito todo o trabalho que já foi feito e acredito muito na Rota Capitão Serra. Então, acho que é fundamental, e agradeço novamente, porque temos um excelente produto na mão, agora temos que trabalhar e trazer o empresário para que cada um execute o seu papel, porque nós, como coordenadores da Rota, vamos conseguir fazer isso. Acho que é todo esse ambiente da cadeia produtiva do turismo que vai conseguir fazer com que a Rota 66 seja justamente tudo isso que a gente deseja. E precisamos de todas essas parcerias envolvidas. Obrigado. Obrigado, Anderson. Agora já começou, com o Anderson já começou a aparecer as demandas, não é isso? Então, acho que essa audiência tem essa característica, a gente saber o que precisamos para tornar a Rota Capitão Serra possível e viável, e quais são os investimentos, qual é a infraestrutura, e por isso nós estamos aqui com o Anderson também, representando aqui o nosso secretário de Estado. Então, essa demanda é dele, que vai levar lá para o Estado para poder nos ajudar nessas parcerias. e eu quero passar aqui a palavra para o nosso amigo, vice-presidente aqui da Comissão, também de Turismo, o deputado Gustavo Mitre. Muito obrigado. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos, cumprimentar os familiares do Capitão Serra, que eu não tive a honra e o prazer de conhecer, mas, depois que a gente começou a estudar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, sobre o seu jeito de tratar os motociclistas, independente do tamanho, da potência das motos e as pessoas mais simples, dentre as ideias mais importantes, nós passamos a admirar. E, com certeza, Dona Geralda passou a vida do lado de uma pessoa diferenciada. Gostaria de cumprimentar a Dona Geralda, a esposa do Capitão Serra, os filhos do Bruno, a Kai, a Jaqueline, as netas que todas fazem presente aqui, a Isadora e a Tamires. Acredito que seja um momento marcante para o nosso Estado. Eu já tive a oportunidade de viajar pelo nosso país e em algumas regiões do mundo afora, tive parte de conhecer a Rota 66, pessoalmente, e sempre, eu converso isso muito com o nosso professor Irineu, presidente da comissão, acredito que o Brasil não conseguiu ainda explorar o potencial turístico de todo o nosso Brasil. Nem do litoral ainda não foi explorada as nossas belezas naturais, nem do interior do Brasil, e o mototurismo, eu não conheço tanto, igual vocês que fazem parte do dia a dia, mas eu acho que é um assunto ainda inexplorado, é um turismo inexplorado. E pode estar sendo um marco na vida de Minas Gerais, do nosso turismo, e talvez de todo o Brasil, essa rodovia Capitão Serra, a Rota Capitão Serra, ela pode mudar o turismo regional, é uma forma de se fomentar o turismo, de fomentar a economia em toda aquela região, além da homenagem a um personagem diferenciado, que viveu nas Minas Gerais e que passou por tantas rodovias. Então, eu acho que esse é um momento único, a presença de um representante aqui do secretário de Obras é importantíssima, porque a segurança viária, para se atrair, eu fico pensando, para se atrair turistas, motociclistas, para esse mototurismo, nós temos que ter uma rota, que, primeiro, a gente chame a atenção das pessoas para que possam vir a Minas Gerais, e depois a gente possa dar uma segurança viária, uma estrutura organizacional de hotéis, pousadas, restaurantes, para que se agregue valor àquela determinada rota, para que aquele turismo, de fato, possa fazer diferença para aqueles turistas que virão a primeira vez e, possivelmente, voltarão outras vezes. E esta audiência, ela é importantíssima para isso, professor Adneu. Eu acho que nós temos que te parabenizar pela visão, parabenizar o nosso presidente da Assembleia, a gente não pode ouvidar disso nunca, que ele que fez o projeto de lei, que está avançando até esse ponto, e acredito que aqui, sim, seja o foro adequado para debates, chamar a responsabilidade, os entes envolvidos que farão diferença para que nós tenhamos uma rota, Capitão Senra, com vários turistas, e essa nova modalidade de turismo seja ampliada para fora de Minas Gerais e que a gente traga turistas de todo o mundo para conhecer uma futura rota maravilhosa. Muito obrigado a todos e contem com a nossa modesta colaboração para que façamos um mototurismo de primeira qualidade e exemplo para todo mundo. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates. Então, todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone, aqui do lado, e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Então, fica aberta aí a palavra. Acho que não há necessidade de a gente fazer... A princípio, vamos deixar aberto, para quem quer falar, a gente vai ter um tempo, gostaria que as pessoas que fossem utilizar também, que fizessem uma fala não muito demorada, para que a gente pudesse ganhar tempo. Boa tarde, sou o Rodrigo Naves, sou morador de Macacos e membro do Águias de Aço, e um dos que nós estamos trabalhando nisso aí. Eu pedi a palavra, porque a gente tem acompanhado, não sei se todo mundo sabe, essa ideia da rodovia Capitão Senra, foi... O Anderson teve essa ideia de nomear uma rodovia com o nome do Capitão Senra. Seria uma homenagem singela de nós, motociclistas. E, por uma feliz coincidência, na hora que foi ver, a única estrada que não tinha nome é a estrada que liga a 040 Macacos. Eu, como morador de Macacos, falei que Macacos já têm uma vocação natural para motociclismo, em função do treio que começou lá atrás. Você que está aqui, na época, os que fizeram o Enduro da Independência, começou de Macacos, terminava no Rio, terminava em Macacos. Então, assim, falamos, nós somos muito felizes, e a estrada de Macacos tem tudo para motociclistas. São nove quilômetros, 62 curvas. O que a gente gosta é curva. Aí foi muito bacana, nós fizemos o evento no início, no final do ano, plantamos uma árvore lá, não é, dona Geralda? Do Capitão Senra, que, simbolicamente, ele está plantado em nossos corações. Mas, depois, infelizmente, ocorreu o Embrumadinho, aquela tragédia, e, depois, em fevereiro, nós também tivemos Macacos. E a ideia da Rota Capitão Senra, começar em Macacos, e ir até Brumadinho, e retornar a Macacos, seria fomentar o turismo naquela região. Então, ali, hoje, a gente fala, a gente conversa muito do turismo no Brasil, a gente fala, Serra do Rio e do Rastro, nós saímos daqui para fazer a Serra do Rio e do Rastro, nós fazemos 30 quilômetros de serra, ficamos felizes indo até aqui. Rastro da Serpente, acabei de perguntar para o Paulo ali, mas 30 quilômetros do Rastro da Serpente, a gente sai de Apiaí e vai até Curitiba, outra linda estrada. Eu e o Anderson fizemos a Rota Capitão Senra, o primeiro trecho que a gente está sugerindo, saindo de Macacos, pegando no Chefão, descendo por Casa Branca, pegando piedade do Paraupeba, indo até o Iotim, onde, numa quinta-feira, nós chegamos lá, o que nós... Tinha uma rala lá estacionada, com a Placa de São Paulo visitando. Voltando, por piedade, subindo até o topo do mundo, que é outra referência de visual, e retornando a Macacos, próximo de 140 quilômetros. Olha que maravilha, tudo que uma pessoa quer é uma rota, uma rota paradisíaca, totalmente estruturada, tanto com pousadas, com restaurantes, nós temos restaurantes como a Abóbora, como o Tinô, como o próprio Bar do Marcinho, e temos o topo do restaurante, o topo do mundo, uma infinidade de coisas, postos de gastronomia. Então, nós sinalizamos tudo. Para quê? Eu acho que nós vamos trazer gente de fora e fomentar esse turismo. não só a gente vai atingir as duas regiões, Macacos e Brumadinho, que foram muito atingidos, mas as pessoas veem que a gente está vivendo. E Macacos, vocês estão usando o termo, Macacos ainda vive, e Brumadinho também vive. Nós passamos o dia em Brumadinho, conversando com pessoas lá, a gente vê que o pessoal está retomando o fôlego. Então, o que a gente pede nessa comissão? Além do que já foi solicitado, que seria essas sinalizações, que isso é muito importante, porque tem algumas bifurcações, Anderson, são alguns lugares difíceis, apesar do asfalto ser muito bom, pelo menos nesse trecho que nós passamos. Mas a gente precisava da Assembleia incentivar o pessoal que está naquela região, seja através das prefeituras locais, seja através do SEBRAE, porque eles precisam de ter, nós descobrimos, por coincidência, um restaurante lá que toda quinta-feira ele fica perto de pedaço, não, Suzano, perto de Suzano, que toda quinta-feira é um ponto de motociclista. Eu digo, é um restaurante que o dono, no segundo oi que ele te dá, ele senta na mesa e toma cerveja com você. O mesmo acontece no abóboras, o mesmo acontece. Então, eu acho que a gente gostaria que essa casa, como a Casa do Povo, incentivasse os comerciantes, empresários dessa região, a apoiar esse modo turismo. Então, o que seria isso? Um lugar bom de estacionar motocicleta, o asfalto, a sinalização de trânsito, porque motocicleta não tem, a gente não pode ter buraco, óleo na pista, essas coisas, ela tem que ser uma estrada bem sinalizada. E, principalmente, nesse momento, que não é por culpa nossa, nós estamos passando realmente por essa tragédia, nesses lugares, que a gente consiga, nós, como motociclistas, levar a nossa, sei lá, o nosso apoio. Macacos sobrevivem mesmo. Então, vamos fazer agora, não sei se, acho que é 29, 21 e 29 de outubro, de setembro, é agora, vai ter um festival de comida em Macacos, que está sendo para esse objetivo. Vão para lá, vão descer de moto, conhecer a rodovia, nós vamos começar a sinalizar a rodovia, para todo mundo saber, aqui nós estamos passando o Capitão Serra, se Deus quiser, o projeto é ter uma estátua do Capitão Serra, onde nós vamos tirar uma fotografia abraçada com ele, e vão ter o carimbo no nosso mapa, no nosso passaporte. Então, existe, a ideia é muito ampla, mas, principalmente, agora, no primeiro momento, a gente quer cuidar de Macacos, que seria o ponto inicial, e de Brumadinho, que seria o ponto final da rota, no caso, com o Iotinho. Obrigado, gente. Boa tarde a todo mundo, gente. Meu nome é Pedro Gernichardo, trabalho com motocicleta, com customização, sou piloto de moto também. O Capitão Serra, eu conheci o Capitão Serra, eu tinha uns 12, 13 anos, não é, Jack? Tem muita gente que já me conhece desde criança, eu vivi isso aí com meu pai, também, motociclista. Então, quando eu fiquei sabendo essa história da rota do Capitão Serra, a gente abraça a ideia pela história, que quem conviveu, tudo que a Jack falou aqui, que ela emocionou, eu também me emocionei ali, eu acho que quem realmente viveu esse momento de pegar o Capitão Serra na oficina, de conversar com ele ali, foi muito legal. Então, eu vou ser breve aqui. A história com a rota do Capitão Serra é muito boa, porque são estradas maravilhosas, tem essa história agora recente, que já citaram Brumadinho, Macacos, acho que não precisa a gente ficar voltando nesse assunto, então, qual que é a ideia? Eu participo no Brasil em vários eventos, o tempo inteiro, nessa área que eu trabalho, e eu faço sempre questão de estar nomeando Minas Gerais, Belo Horizonte, que eu sou daqui, que eu represento aqui, e consigo ainda mostrar um pouquinho de BH, que a gente tem um potencial para muita coisa. Então, a gente conhece motociclistas que viajam tudo, a gente consegue estar fomentando com a turma de a gente estar divulgando essa rota, divulgando esse turismo para Minas Gerais, e o pessoal tem a oportunidade de conhecer exatamente, são montanhas maravilhosas, são trechos com cachoeira, tem restaurantes já que existem, acho que podem vir a ter restaurantes, pousadas nessa beira da rota. E a gente conseguir realmente fazer isso aí, virar um turismo legal para Minas Gerais, acho que isso é um sonho. Eu já fiz turismo, faculdade de turismo, e acho que isso é um sonho de BH, realmente ter parques, ter esporte, e esse turismo que a gente já vive, que é o motociclismo, só que, porém, registrado, acho, como uma marca nacional. Acho que não tem muito mais para falar, gente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou proprietária do Abóbora, em Casa Branca, e eu sou a realidade disso que foi citado aqui. Eu abro a Abóbora há 10 anos como um ponto de encontro de motociclismo. De sacanagem, eu puse um Harley Point. Mas onde tem Harley, todas as motos vão. Então, se fosse um ponto BMW, um ponto Yamaha, talvez não tivesse tanto sucesso como um ponto Harley. Então, é isso. O Abóbora trouxe o café da Cleide, que hoje talvez seja mais famoso do que o Abóbora, porque todo mundo que vai passear vai tomar um café. Então, é fazer com que Brumadinho renasça, porque a gente passou um perrengue nesses últimos tempos. Então, assim como macacos têm que renascer, Brumadinho tem que renascer. E isso é uma grande oportunidade de fomentar. Eu já viajei, vários aqui já viajaram, e o álibi nosso é a motocicleta. Mas a gente quer dormir bem, quer tomar um bom banho e quer tomar um super café da manhã. Então, assim, como restaurante, eu falo que é super viável, porque tem 10 anos que eu recebo motociclistas do mundo inteiro. Já recebi canadense, até chinês já foi lá, que tem Harley. Então, querendo ou não, as pessoas procuram os pontos de onde tem Harley, onde tem moto. Então, eu acho que é um projeto de muito sucesso. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Ana Lourenço, eu piloto um triciclo, sou motociclista e sou mulher. E, em nome das mulheres aqui presentes, e todas as mulheres motociclistas, nós estamos empolgadíssimas com essa oportunidade de viajar pelo nosso país, usando as nossas motocicletas, e fomentando o turismo no nosso país, nosso estado, que é uma coisa muito mais legal do que viajar para fora e fazer outras rotas, outros roteiros, tendo isso tudo aqui. Então, eu acho que é muito, muito, é para parabenizar vocês imensamente por essa iniciativa, e também, assim, estou aguardando a hora de começar a utilizar a rota Capitão Serra. Muito obrigada. Olá, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o Tiago Oliveira, da Tripniss. Nós somos a primeira curadoria de viagens do país. E é com muito amor que a gente trata o nosso território, a nossa Minas Gerais. Eu tive o prazer de dar três voltas ao mundo, 56 países. Então, eu viajei muito, apesar de eu ser novo, mas a minha vida, eu sou apaixonado pelo turismo. E, desde 2014, eu tenho escritório de turismo, eu tenho algumas lojas, e desde 2007 que eu estou no mercado. Mas, em 2014, eu tive uma virada, conhecendo alguns lugares em Minas Gerais, onde eu decidi realmente focar muito no turismo em Minas, e garimpando roteiros, como se fosse um garimpador mesmo. e eu tenho visto o potencial de Minas Gerais. Eu tenho uma frase, a Tripniss tem uma frase que é tem viagem para perto que te leva para mais longe. E todos vocês sabem que isso é muito fato, isso é muito real. Às vezes, as pessoas estão pegando voos de três, quatro, cinco horas, mala extraviada, problema no check-in, no check-out, aeroporto lotado. E aquela viagem que era para ser aquela maravilha torna realmente um caos. Então, por que não a gente não aproveitar a nossa Minas Gerais? Para mim, na minha opinião, eu sou mineiro, e Minas Gerais é o maior potencial do turismo de experiência, que é onde a Tripniss entra. O turismo de experiência é um grande nicho que está na Europa, nos Estados Unidos, já é uma tendência, que já está todo o mercado de experiência. As grandes empresas, grandes marcas estão focadas em fornecer experiência para o cliente. E é isso que a gente quer fazer. Nós gostamos de contar histórias. Eu acho que o que mais impactou quando eu conversei com o Anderson lá na Rally Davidson, num café que a Tripniss proporcionou dentro da Rally, um café mineiro, nós levamos doces de Minas. Não sei quem estava lá no café que a Tripniss estava, mas nós levamos doces mineiros, produtores locais, nós fizemos, nós desenvolvemos, fomos o primeiro a criar a Roda das Oceiras, que se chama Caminho Doce, na Lapinha. Poucos de vocês conhecem. É aqui, na Lapinha mesmo, do lado da Guadalapinha. Talvez aí fique um convite para você conhecer. Não precisa da Tripniss, a Tripniss não é só monetizar em cima disso, mas é divulgar Minas. Então, você vai pegar a sua moto e vai fazer um trajeto de 40 quilômetros até, depois de Lagoa Santa, Vila Lapinha, lá tem um circuito de doce que você vai poder fazer o seu doce de leite em taxa de cobre. Então, são coisas assim que as doninhas, que por seis gerações, fazem um doce, contam histórias, falam das gerações delas. E aí, a gente teve uma doninha que falou uma coisa muito legal para a gente, que reforçou o nosso chamado mesmo para fortalecer Minas. Ela falou assim, olha, a gente está vendendo Rota das Oceiras desde fevereiro. E ela falou assim, desde fevereiro, fevereiro, março e abril, depois de abril, a gente começou a engrenar, vendemos mais ou menos 40 pessoas por mês está indo, do Brasil inteiro. Todos os jornais de Minas falaram organicamente da Tripniss e desse caminho doce da Rota. Então, tem uma pessoa que parou de fazer faxina para só receber o turismo. Então, assim, se a gente não nada contra as faxineiras, dona de gás, isso faz parte, mas ela não era o que ela queria. Ela falou, eu não queria, eu queria viver a fazer o que eu amo fazer, que é realmente fazer o doce, mostrar a experiência. E você entra para a cozinha, coloca o avental, e você faz o frango com a Holoponobis, colhe o Holoponobis. Então, esse momento, gente, que a gente pode divulgar muito essa Capitão Senra, quando antes me procurou, eu falei, olha, eu vejo muito além do que apenas motociclistas, são um mercado enorme, eu vendo Rota Meia Meia demais, mas eu vejo motorhome, eu vejo de carro, eu vejo os conversíveis, eu vejo pessoal de bike, circuitos de bike, eu vejo até não, porque alguns campeonatos de mountain bike mesmo, fazendo, então, eu acho que o turismo, o problema nosso, é assim, nós temos a faca e o queijo na mão, mas, realmente, acho que a gente tem que começar a pensar que Minas Gerais tem o maior potencial do Brasil para o turismo de experiência, de fazer esses restaurantes que eu conheço, o Abóbora, então, é um prazer, muito prazer te conhecer pessoalmente, amo, já levei de carro minha esposa, minha filha lá, então, assim, eu estou aqui com pessoas, eu tenho 35 anos, mas é um orgulho fazer parte disso, me disponibilizei a minha equipe, eu falei com o Anderson em uma reunião que a gente teve dois dias atrás lá na Triplines, eu tenho film makers e fotógrafos, nós vamos fazer um documentário, disponibilizei a minha equipe, isso, assim, para incentivar mesmo, nós queremos fazer uma rota mesmo, colocar isso em filme, e quem já viu algum filme da Triplines, nós não fazemos nada de celular, é muito profissional, é um documentário, é um filme, até potencial de vender para o Netflix futuramente, então, assim, eu sou visionário, quero acreditar muito no potencial de nós todos juntos, tenho muitas ideias e posso somar, assim como posso ajudar também, pode contar comigo, está bom? Muito obrigado. Passo a palavra aqui para o deputado Gustavo Mitre, só para fazer uma saudação final. Uma única consideração, que eu tenho uma outra comissão agora às 14 horas, é dizer que é muito gratificante participar desse momento único, para o nosso Estado, Virgílio. Essa comissão pode estar fazendo história no turismo, que nós sempre sonhamos com o Brasil, chamando turistas de outros estados, de outros países, e essa, a rota, Capitão Senra, será um orgulho para todos nós, mineiros e brasileiros, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre. Quero também aqui cumprimentar aqui a Fabiana Geogine, Jardim, que é secretária de Turismo da cidade de Nova Lima. Seja bem-vinda. Vamos precisar muito de vocês também na consolidação desta rota, certamente. Continua aí aberta a palavra, se mais alguém quiser fazer uso da plateia. eu vou passar aqui a palavra para o deputado Vigílio Guimarães, que também faz parte desta comissão de turismo e gastronomia. muito obrigado, presidente Linil. Eu passei boa parte da minha vida montado uma motocicleta. Uma motocicleta, hoje não ando mais. Sou do tempo ainda que o que havia de bom era só a dica, mas creio que existe ainda, não é, lá em Macarcos? era o ponto nosso lá. Eu já fui de street, já fui de fora de estrada, eu fui pioneiro, minha família sou de Corvilo, meus irmãos até hoje têm equipe de motocicleta lá, que é um destino também de mototurismo muito interessante, uma cidade que hoje tem, inclusive, um autódromo e que tem competições também de motocicleta. E eu sou entusiasta da... o motociclismo de lazer, ele é fundamentalmente de turismo e ele é um descobridor de rotas, é um descobridor e redescobridor. Eu via o companheiro falando ali de Lapinha, nós já tivemos uma quiné, por exemplo, Lapinha era de segundo lugar com um grande destino turístico e hoje se encontra basicamente desativado. E o o circuito das águas da mesma forma, o motociclismo é básico, de lazer, é basicamente de circuitos. Ele que faz os circuitos, ele que descobre e redescobre os circuitos. Portanto, ele em si já é um turismo importante, mas ele também é um vetor de turismo, é um vetor de criar destinos, é um vetor de criar alternativas, pontos, paradas. Nós tivemos uma tentativa enorme de implantar a Estrada Real. A realidade turística da Estrada Real, que se inspirou muito no caminho de São Tiago, que é o único do mundo dessa maneira, quem sabe no futuro a gente possa implantar a Estrada Real através do motociclismo, porque a sua implantação, mesmo em pequenos trechos, ele ficou muito aquém do potencial, muito aquém do investimento, muito aquém da envergadura histórica, muito aquém. Então, eu creio que essa ideia, essa sacada do Capitão Senra, fantástico, um negócio fantástico, pode ser uma e Minas tem um potencial imenso de ter, quem sabe, aí sim, alguns circuitos importantes, o circuito das grutas, o circuito da Estrada Real, mas vamos focar num, tem que ser esse, esse é o circuito, vamos focar nele, fazer dele um destino fundamental, nós temos Minas Gerais como esse ponto, eu falo isso muito à vontade, porque eu já tive uma vida importante de moto, eu nunca tive uma rally, mas já tive outras, já pilotei muito sonho aí, no lançamento da CB aqui no Brasil, no Brasil era fechado, não podia importar nada, já andei muito na Yamaha 1000, Yamaha 1000 era uma coisa, o pessoal parava para ver a Yamaha 1000, andava em São Paulo no Yamaha 1000 no tempo que não podia importar nada, então, comprava de um diplomata, depois que vencia o prazo e tal, era um sucesso, então, eu já tive essas experiências todas, sou um entusiasta e vim aqui não só como membro da Comissão de Turismo e Gastronomia, que, aliás, é uma marca também, eu que fui da primeira geração de Gastronomia Motociclística, de novo, homenageando a nossa antiga dica, que foi o primeiro ponto de gastronomia de motociclismo, e também é um ponto de descobertas, como está aqui o nosso chefe do abóbora, então, aqui no nosso Comissão de Turismo e Gastronomia, mas também como um sempre adepto, apesar que o capitão mostrou que idade não é obstáculo, mas eu, de algumas aventuras, eu acabei deixando, mas eu me considero parte do movimento do turismo, do mototurismo, então, parabéns, contem conosco, para projetar muito esse, que eu acredito que será um primeiro grande circuito do turismo, do mototurismo. Muito obrigado, deputado Virgínio Guimarães, eu vou pedir licença aí, alguns minutos à plateia, antes da gente continuar ouvindo, só para a gente poder votar aqui, deputado, três requerimentos, que um deles tem muito a ver com essa audiência de hoje, e, enquanto o deputado Gustavo ainda está presente, para a gente ter o coro. Então, passa a segunda fase, a terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Mauro Tramonte, assinado por todos os membros dessa comissão, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério do Turismo, pedido de providência para que inclua a rota Capitão Serra no programa Investe Turismo, diante de sua relevância para o mototurismo no Estado, com potencial para a atração de turistas brasileiros e estrangeiros. Em votação, requerimentos, deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência ao deputado Gustavo Mitre, para que possa ser votado dois requerimentos de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações ao Mercado Central de Belo Horizonte pelos 90 anos de sua fundação. Requer, ainda, seja dado ciência dessa manifestação ao Mercado Central de Belo Horizonte, na Avenida Augusto Lima, 744 Centro, Belo Horizonte. Sala das Comissões, 19 de setembro, assinado, deputado professor Irineu. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, O deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados com a finalidade de entregar voto de congratulações com o Mercado Central de Belo Horizonte pelos 90 anos de sua fundação. Sala das Comissões, 19 de setembro de 2019, assinado, deputado professor Irineu. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado professor Irineu. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre, pela aprovação dos nossos requerimentos. E, continuando aqui, eu vou passar a palavra agora para a Fabiana, secretária de turismo da cidade de Nova Lima, também para fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Obrigada pelo convite. Primeiro, eu gosto sempre de vir cá e parabenizar essa comissão, porque a gente precisa da profissionalização do turismo no Brasil, principalmente em Minas Gerais, como a questão do viés econômico. Eu sempre coloco do romantismo do turismo. O turismo tem que ser visto com mais profissionalismo e eu fico muito feliz de estar participando dessa comissão, de sempre ser convidada aqui aos temas. São sempre temas importantes para o desenvolvimento do turismo na nossa região. Bom, eu tenho dois pontos a fazer sobre a Capitão Senra. Primeiro, é um projeto super louvável que vem contribuir com a oferta turística do município de Nova Lima, hoje nós somos considerados o segundo polo cervejeiro do Brasil, o território para o ecoturismo e nós viemos reconstruindo o nosso patrimônio histórico-cultural. Então, o governo do Vitor nos permitiu reconstruir o turismo no município e hoje a gente já consegue trabalhar quase como segunda economia, sendo uma cidade mineradora, isso é extremamente difícil, porque a mineração sempre vem em primeiro lugar e deixa a diversificação econômica para trás. Hoje, a gente passa um problema sério com o distrito de Macacos, com a questão das barragens. A Vale, a gente não tem muito... a gente está tendo uma parceria muito grande com a Vale, o problema que ela criou, ela vai deixar um legado também, pela revitalização que vai fazer em Macacos. Nós estamos com os processos de descondicionamento de barragem, de contenção de barragens, ainda é um processo complicado, mas a gente viu que o turismo está voltando, esses dois últimos finais de semana nós tivemos boas notícias de volta do turismo para o local e eu acho que a Capitão Senra vem só agregar esse processo de reestruturação do distrito. A única coisa ruim que nós achamos é só que nós não fomos informados do projeto quando ele foi construído e a gente teria muito a contribuir para esse processo. O turismo tem que ser construído como um todo, trabalhado com os circuitos turísticos da região, com os municípios, para que a gente faça mesmo uma oferta turística para o Estado de forma consistente. a gente às vezes foi questionado pela própria comunidade o que significava a rota Capitão Senra e nós não fomos informados, eu também não soube informar depois que eu fui pesquisar para poder saber, mas a gente está aí aberto à participação, nós temos aí muito a construir, nós temos projetos maiores também para macacos e eu acho que só vem agregar e as portas são abertas da Secretaria de Turismo para o diálogo, para a construção mesmo. Muito obrigado, secretário. Com certeza vamos precisar muito de vocês, porque Nova Lima está aqui no centro e é uma cidade muito importante na região metropolitana e por lá passa muita coisa do turismo. Não é isso? Bom, mais alguém, gente, gostaria de estar fazendo uso aí da palavra? Então, vamos passar aqui para o Anderson. Eu vou estimular a fala de alguns aqui, que eu acho que é importante, porque o projeto, ele é justamente isso, é um projeto feito a várias mãos, e é fundamental a presença de todos e o trabalho de todos. E tem um quesito que é um legado muito forte que o Capitão Senra tem, que é um histórico, é um galpão cheio de memória para o motociclismo nacional e existe até dentro desse projeto, na linha do tempo, que a gente sabe que a implantação dele não é algo que se faz do dia para a noite, mas são essas construções. E uma delas pode ser a possibilidade de um museu com todo esse material. e eu gostaria aqui de estimular o Paulo de Taça a falar um pouco sobre isso, porque ele tem um histórico muito positivo nisso. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à Assembleia, que acolheu com tanta êxase esse projeto. Quanto ao museu, nós temos um acervo do Capitão Serra impressionante. É uma quantidade enorme de itens, desde camisas, motocicletas, principalmente, e, principalmente, homenagens. O Capitão foi uma pessoa referenciada por todos, no Brasil todo e fora do Brasil. Esse acervo já está catalogado e, num futuro próximo, a gente quer transformar isso no museu. eu acho que seria mais um ponto, mais um ícone para a gente homenagear e consolidar toda a Rota Capitão Serra. Outra coisa que eu acho importante citar é que, viajando pelo mundo, a gente vê tantos pontos interessantes, mas, na realidade, o que é interessante mesmo é a infraestrutura. Nós, que temos tantas riquezas naturais, e não temos essa infraestrutura para dar acesso às pessoas. Eu acho que esse também é um grande legado que a Rota vai poder deixar, obviamente, com a parceria e a ajuda de todos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Eu vou passar aqui, gente, a palavra para o Anderson Tavares, que está aqui... Ah, sim. Ok? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Mauro, sou responsável por um portal de conteúdos na internet chamado MG Motos. Eu estive fora do Brasil há três anos, cheguei agora em julho, morei na África e tive a oportunidade de viajar pelo continente africano, especificamente a África do Sul. E, numa cidade que eu fui, na África do Sul, chamada Nelspreet, tinha uma loja da Harley Davidson, e eu tive a oportunidade de entrar na loja e conversar com as pessoas lá, e um dos atendentes falou sobre o Capitão Serra. Ou seja, muito distante daqui, as pessoas reconhecem e sabem da importância do Capitão Serra. Então, eu acho que isso pode fortalecer mais ainda esse projeto e agregar esse tipo de trabalho que está sendo bem elaborado. E, um último detalhe, que, na África do Sul, existem diversas rotas nomeadas a pessoas e os traçados são muito bem cuidados, tem rotas douradas, chama-se Garden Road, rotas de jardins, as estradas são todas com jardins nas laterais, bem tratados, assim, evidentemente. rotas panorâmicas, que eles dão o nome muito lúdico para o lugar, para estimular o turismo, e o que tem de motociclista viajando pela África do Sul é uma coisa impressionante. Eu, que rodo muito por Minas Gerais, não vejo a quantidade de motociclistas como eu vi fora, principalmente na África do Sul, que é um país que muita gente não vê em mente. Então, é isso que eu queria agregar, essa pessoa ter dito sobre o Capitão Serra numa cidade chamada Nelspreet, no interior da África do Sul. Eu acho que tem muito a agregar a esse projeto. É isso. Meu desculpa ficar intervindo aqui, mas eu gostaria também de estimular uma pessoa a falar, não sei se ele está em condição ali, que ele está todo agachadinho ali com o frio, que é o Rui, porque o espírito do motociclismo teve a oportunidade de fazer a América, ele já teve o Ushuaia e também o Alasca. Então, por favor, se consegue falar ou... Por favor. Então, bom, primeiro fui pego de surpresa, não sabia que ia falar para uma plateia tão seleta assim. Eu tive a oportunidade de, em 2012, de organizar um passeio em três motos para o Ushuaia. E aí, naquela ocasião, eu vou torcer um pouquinho aqui, em seguida, um pouquinho antes da viagem, o capitão Serra me convidou para entrar para o Agres de Aço. Eu, até então, nunca tinha participado de nenhum grupo. Eu falei, capitão, comprei uma Harley agora, deixa eu fazer a viagem, na volta a gente conversa. E gostei da moto, gostei dos novos amigos, e, depois, um dia, na casa de um dos companheiros dessa viagem, eu entrei oficialmente para o Agres de Aço. O Rimer foi quem me convidou, e o Ivan, que está voltando do Alasca agora, foi o meu padrinho na ocasião. Então, foi de uma maneira muito marcante para mim ter conhecido o capitão Serra e, depois, ter acompanhado, vamos dizer assim, a parte final da grande jornada dele. Agora, respondendo o que ele falou lá, quando eu cheguei lá no Alasca, lá em Bahia La Pataya, que é o final da Rota 3, ali é o Canal de Beagle. Então, você vai 16 quilômetros para frente do final da cidade e chega lá nesse lugar, tem uma placa de madeira típica desses lugares frios, que está escrito lá assim, Buenos Aires, 3 mil quilômetros, Alasca, 17 mil e 800. Eu falei, pô, eu cultivo esse sonho de conhecer o Ushuaia desde a juventude. Com 62 anos, eu conheci, por que não ir para o Alasca? Não vou contar a história toda, que é muito demorada, mas, resumindo, identifiquei um parceiro, que é o Fernando Duarte, e nós saímos em abril de 2013, ficamos quatro meses e meio na estrada, rodamos 50 mil quilômetros, e eu tive a chance de chegar no centro do Alasca, que se chama Fairbanks, com a minha Harley Davidson, e daí rodamos 800 quilômetros ao norte, onde acaba a estrada, no Mar do Norte. Então, eu tenho a chance de ter pilotado uma Harley Davidson, desde Canal de Beagles, via estrada, até o Mar do Norte. Eu considero que foi um presente para mim na minha vida, uma grande oportunidade. E só fiz bons amigos, conheci toda a família Serra aí também. Então, até agradeço a oportunidade de ter falado, muitos já conhecem a história, mas pode incentivar alguém também a fazer algo parecido. Então, muito obrigado a todos e agradeço por ter ouvido. Eu gostaria também de ouvir aqui, primeiro, o Costão, que é o presidente regional do Abudes, que é o maior motoclube do Brasil, e depois o Américo, que, querendo ou não, tem uma história no motociclismo e tem uma experiência da Rota 66 muito forte. Gente, a palavra está aberta aqui. Se quem quiser se inscrever, fique à vontade, que é o momento de falar e posicionar o motociclismo aí. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, senhores. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Se hoje eu estou no motociclismo, graças ao capitão Serra, eu sou militar da reserva e conheci a família Serra em 1985. Já tem um bom tempo, não é? E por aí, rodando de motocicleta, sempre gostei. Para mim, a estrada é melhor do que a cidade, não é? E eu encontrei com ele em uma dessas estradas no trecho de Mariana e no quartelo em Mindagor. Você gosta mesmo? Eu falei, pô, capitão, isso aqui não era capitão, era tenente na época. Pô, isso aqui é a minha vida. Ele falou assim, bacana. Vai num bar que eu vou te apresentar uma pessoa. Eu fui no bar do Rui, ficava na sala do carro, o pessoal mais velho e sábio que era o bar. E lá vim conhecer o dragão, também já falecido, nos deixou. Temos vários irmãos aí que já foram, que faz parte dessa história. E eu passei a rodar com o dragão e o capitão falou, ó, questão, a partir de hoje, cola com o dragão, toma conta dele. Foi bacana. E não nos largamos mais. Eu sempre tive um carinho, um respeito muito grande pela família Serra, a dona Jair está aqui. Tenho um contato muito próximo com a Jaque. A gente se fala muito. E falo para vocês o seguinte, hoje faço parte de um clube que tem quase 10 mil integrantes pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então, o que acontece? Quando a Jaque me falou do projeto, falei, Jaque, pode contar com a gente, o Abutre está junto, nós vamos apoiar esse projeto em memória do nosso grande líder, que foi o capitão Serra. E lembrando também que para o Abutre entrar em Minas Gerais, quem apadrinhou o Abutre foi o Zagas de Aço através do capitão Serra. Então, para a gente, isso aí é uma satisfação muito grande que a gente tenha o Zagas como padrinho. e como exemplo, tenho um respeito muito grande por todos os integrantes, tenho uma amizade muito grande. E eu acho que é válido, sim, com certeza o mundo já está sabendo e vai saber, e vamos divulgar essa rota para essas regiões, os municípios, essa rota de turismo vai ser muito boa, tenho certeza disso, porque o que estão falando, o que estão prometendo, e todos estão se juntando, se agregando a esse projeto, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e os Abutres estão aí para a gente estar apoiando, divulgando e fazendo ela também, que a gente já fez um trecho dela, que eu já conhecia desde criança, mas eu fiz questão de apresentar para os nossos membros do nosso clube. E é isso aí, já que parabéns, senhores deputados aí, muito obrigado aí pelo apoio aí, que vai sair bacana, todos os águias. Obrigado, pessoal, é isso. Obrigado. Já que eu fui escalado para falar, não posso fugir, não. em primeiro lugar, boa tarde a todos, os amigos, a maioria aqui já me conhece, boa tarde à mesa, senhores deputados, senhoras, senhores. Bom, a minha fala aqui vai ter dois viés, vai ter o viés do motociclismo e o viés do mototurismo. falando de motociclismo, falando de motociclismo, eu completei esse ano meio século de motociclismo. Então, para mim é uma honra muito grande fazer parte desse pessoal maravilhoso que está aqui. E falar do Capitão Senra, puxa vida, tudo que já foi dito aqui é pouco, e eu estou até emocionado também de falar do Capitão Senra, que ele é meu padrinho no motociclismo, ele foi quem apadrinhou o VMD Motoclube no motociclismo mineiro. Essa camisa aqui até em homenagem a ele, vou mostrar um pedacinho para vocês. foi uma homenagem que nós fizemos ao Capitão Senra, que uma vez, inclusive, ele me disse o seguinte, Américo, eu quero ser homenageado em vida, porque eu quero curtir as homenagens. E, em vida, todas as oportunidades que eu tive, de festas e etc., eu fazia questão de homenagear o Capitão Senra. D. Geralda, minha madrinha, está aqui para conferir isso. Então, gente, no motociclismo mineiro, no Brasil, é um ícone. E toda homenagear, e toda homenagem que nós fizemos para o Capitão Senra é merecida, é bastante merecida. Já temos cerveja, e agora essa ideia da Rota Capitão Senra, essa ideia fantástica da Rota Capitão Senra, que, a princípio, eu entendi que seria uma estrada que teria o nome de Capitão Senra. Mas, agora, estou percebendo que é muito mais abrangente a ideia. Ela envolve o turismo. Bom, agora, falando um pouco do turismo, porque eu tenho agência de turismo, eu levo motociclistas brasileiros mundo afora. Rota 66 é um dos circuitos preferidos. Levo também para Dubai, levo também para o Canadá, e agora tem um projeto fantástico para a Europa. Então, todos os brasileiros que queiram aventurar-se nesses cenários maravilhosos e mundo afora podem contar comigo nesse quesito. Muito bem. Trazendo isso para o Brasil, para Minas Gerais, para a Rota Capitão Senra, que a abrangência é muito maior do que eu imaginava. Eu tenho certeza que pessoas lá de fora teriam imenso prazer de vir ao Brasil e conhecer uma rota como essa que nós estamos planejando. eu tenho árabes que querem vir para o Brasil, dos Emirados Árabes, tenho americanos que querem vir para o Brasil, mas o que dificulta trazer essa turma para o Brasil? A infraestrutura e a segurança. Então, quando nós vamos para o primeiro mundo, é super tranquilo, porque a gente sabe que a segurança e a infraestrutura é fantástica. Agora, você trazer esse pessoal de fora para cá, se você não tem uma infraestrutura e uma segurança para oferecer para eles no mesmo nível, o risco é muito grande. Então, por isso que eu nunca me aventurei a trazer pessoas de fora para o Brasil, porque nós estávamos enfrentando essa crise toda e estamos nela ainda. Mas, se o projeto da Rota Capitão Senra seguir o rumo que deveria seguir, que deverá seguir, nós teremos tranquilidade para trazer pessoas de fora para vir para o Brasil, para conhecer a Rota Capitão Senra, conhecer Iotim, por exemplo, conhecer a região de Macaco, de Brumadinha, etc. Então, nesse quesito aí, podem contar com o meu apoio, podem contar com a minha expertise, que eu terei imenso prazer de estar contribuindo nesse cenário. Parabéns, Jaqueline, parabéns, deputados, parabéns a todos por esse momento fantástico, por esse momento singular de prestigiar o nosso querido Capitão Senra. Muito obrigado. Muito obrigado também aqui, presente nessa mesa, o nosso vice-presidente, deputado Antônio Casarantes, queria agradecer a sua presença tão importante aqui, deputado, para a gente nesta comissão e também aproveitar a oportunidade de passar a palavra para que você também possa... Não, porque nós já estamos caminhando para o encerramento, que depois da sua fala a gente vai passar a palavra aqui para o representante do secretário de Estado para as suas considerações. Muito obrigado, deputado Irineu, professor Irineu, deputado Virgílio, cumprimentar todos os representantes aqui da mesa, secretários, e cumprimentar também todos os amantes do motociclismo. Eu falo que se tem uma coisa que eu sou apaixonado é por moto, só que eu não tenho a minha moto, mas eu quero ter. E eu arrepio quando aquelas motos ultrapassam a gente. Domingo de manhã para São Tiago, não sei se alguém de vocês estava. Logo na frente, antes, ali, logo que desce, são já aqui, a serra, depois de... ali, acho que, se não me engano, não sei qual município que é ali, mas logo que desce, olha a serra e depois desce. Do lado esquerdo, a gente vê, tem umas 100 motos, vai devagarzinho, deixa eu ver essa turma. Eu sou o primeiro motociclista rural lá na minha cidade, Jacuí, mas não era moto para fazer aventura, não, era para andar no meio de café, andar na estrada, ir para a cidade, mas é uma paixão, sabe? Eu já falei para a minha esposa, eu vou comprar, mas eu quero comprar dessas, e você vai estar na minha garupa. Ela falou, pode comprar. Mas, na política, infelizmente, a gente fica aí, vira um escravo, mas, se Deus quiser, não vai faltar oportunidade. Eu queria cumprimentar você e o seguinte, sabe, gente, eu até falei com o governador Romeu Zema, e, governador, o senhor tem muito problema, o tamanho do buraco é muito grande, mas o senhor tem que ter uma equipe competente, porque é um Estado que tem muita coisa aí para explodir positivamente, muita coisa, e uma delas que gera emprego rápido, gera alegria, gera satisfação e está pronto, é o turismo. nós temos a Serra da Canastra, que fica lá na minha região, o queijo, o lago de Furnas, aí, quando você vai pensar em águas, você vai aqui para o Caxambu, São Lourenço, fantástico, vai aqui para a região do Serro, Diamantina, aí, eu quero um turismo histórico, está aqui, na porta, então, tem muita coisa boa. e tem, lá nós criamos o circuito da Canastra e da Nascente das Gerais e divulgou, divulgou, aparece naquelas canais de serviço mais importantes. Resultado, explodiu, explodiu positivamente, nas posadas cheias, é gente de São Paulo, é gente até de outros países. E, quando se vai criar uma rota, é uma provocação, porque a rota já existe, você já passa o lado de moto, mas é oficializar, é promover, é divulgar. E a gastronomia, a nossa comida, se tiveram agora, nas férias, ainda tive a oportunidade de ir para Portugal. Gente, pode ir para ver beleza, mas comida é a nossa mesmo, não tem igual, não tem igual. E a beleza das nossas montanhas, das nossas montanhas, do nosso povo. Então, professor Irineu, está no caminho certo, viu? Essa rota é fundamental, é importante, é promover, é discutir, é audiência como essa, gente. Isso aí vai para 300 cidades já de imediato, sem contar que agora, no final do ano, aí acaba um mês sem evento aqui. Então, repete direto. Vocês vão ver o quanto de gente de longe que vai falar, eu vi, vim cá conhecer. Então, o turismo é fundamental. e vocês, além de praticar a amizade, a alegria, o prazer, você vai estar ajudando a promover Minas Gerais. Parabéns, conte conosco. E outros, desculpa, mas, e o bom de tudo isso, sabe, gente, que é uma bandeira que não tem partido, isso é muito importante, ela é a bandeira de todos, o turismo, a alegria, a valorização do nosso povo mineiro. Então, tem que andar. E temos a vontade, tem o nosso presidente também, que é apaixonado pela área também, então, ajuda muito, eu estou como vice-presidente, a gente faz tudo que for puder para acelerar, para facilitar, para estimular, empolgar e trazer o povo para nossas Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado, tenho certeza que vão precisar muito da sua ajuda também, porque aqui é um trabalho de muitas mãos. Então, vamos ouvir aqui o representante aqui do DR, o Anderson Tavares, que representa nesse ato o secretário de Estado de Infraestrutura do CEINFRA. Deputado, diante do que tudo foi falado aqui, a gente observa que é um projeto arrojado, é um projeto que depende do envolvimento de várias áreas, a gente falou de turismo, de infraestrutura, de mobilidade, de segurança, e a secretária de Infraestrutura e Mobilidade, o nosso secretário, o Marco Aurélio, o Dr. Marco Aurélio, ele é uma pessoa que gosta de desafios, gosta de inovações, e isso é uma nova proposta, é o desenvolvimento do novo mercado. e, então, a gente, em nome dele, aqui representando, temos, tenho certeza, e falo pela secretaria, que nós vamos dar todo o apoio para auxiliar, para dar o suporte, é necessário, contamos também com a ajuda dos senhores e das senhoras, para que seja feito um diagnóstico da rota, foi falar de segurança viária, eu preciso, a secretaria conta com a participação dos senhores para fazer um diagnóstico do que, no ponto de vista do motociclista, quais são os pontos que merecem um tratamento, a questão da sinalização também, como que a secretaria pode colaborar nisso aí. Então, a gente está à disposição e conta também com a ajuda dos senhores, dos deputados aqui, parabenizo a comissão, parabenizo toda a Assembleia pela iniciativa, nós estamos nessa semana celebrando a Semana Nacional do Trânsito, em especial, o DRMG comemora 30 anos de ações voltadas para a segurança viária, que foi o que foi falado aqui, nós estamos num momento que a sociedade, ela está mudando, até um tempo atrás, a sociedade, ela era muito voltada para o propósito, e hoje a sociedade é voltada para a experiência. E por que eu estou falando isso? A proposta de vocês é a experiência. Não basta mais sair de A para B, tem que sair de A para B tendo boas paradas, tendo boas lembranças, e é isso que o projeto de seus está aqui sendo proposto. para a família e os amigos do Capitão Senra, por tudo que eu ouvi aqui hoje, eu já me tornei um admirador da pessoa que ele foi, e, Jaqueline, gostei muito do que foi falado, do lema dele, curtir e não competir, somar e não dividir, eu acho que, se as pessoas praticassem mais isso, a gente teria uma sociedade muito melhor. Então, firmo aqui, saliento, o apoio da Secretaria para esse projeto, para a Rota, e agradeço a atenção de todos vocês. Mais alguém? A gente ainda gostaria de fazer uso da palavra, nós estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa audiência pública, diria que um sucesso, seria que daqui vamos sair com muitas coisas boas. Então, eu passo a palavra aqui para Maria Lúcia, diretora de turismo de Brumadinho. Bom, eu já havia conversado com o Anderson antes, mas a gente não teve tempo de entabular mais a conversa sobre essa rota, que a gente acha muito importante, principalmente, que vai pegar bastante lugares de Brumadinho. E, como fazendo parte da Secretaria de Turismo e Cultura, a gente está empenhada em desenvolver bastante os locais para dar essa infraestrutura que todo mundo precisa ter. E aí, eu falei com o Anderson, a gente vai fazer uma reunião lá em Brumadinho, porque a gente tem um grupo que formou, que é uma associação de turismo de Brumadinho, a nossa secretaria, o Circuito Veredas e o Inhotim. Então, esse grupo, a gente tem olhado essa parte toda que, principalmente, depois do que aconteceu em janeiro, para poder ter uma infraestrutura para receber mais o turismo e chamar o turismo mesmo e ter. Nós temos muitas pousadas, nós temos muitos restaurantes e pontos mesmo esses, todos que foram falados. E tem mais alguns que vão surgir agora. Por exemplo, a gente tem a região quilombola de Brumadinho, que agora, por exemplo, vai ser asfaltado o acesso para lá, porque não era. E a gente vai restaurar uma estação ferroviária lá de Marins, que é nessa região. Tem a Fazenda dos Martins, que também já foi formada uma parte, agora vai acabar. Então, são pontos que a gente pode fazer dentro dessa roda. Aí, o Anderson, a gente vai combinar, não é, Anderson? Uma reunião lá com este grupo para a gente estudar mais com detalhes o que é preciso fazer. É isso. Obrigada. também a Jaqueline, para poder fazer as suas considerações. Nesse momento, agora, eu gostaria de falar com as autoridades que estão presentes aqui. Nós estamos aqui apresentando um projeto que é lindo, um projeto que é, como ele falou, é um projeto arrojado. Então, nós precisamos de apoio institucional. Se essa rota não for institucionalizada, se ela não for apraçada pelas autoridades, pelo turismo, pelo governo, pelas prefeituras municipais, esse projeto não acontece. Ele não é sustentável. Nós precisamos do apoio de vocês. Então, o meu pedido é esse, que isso não fique aqui, que isso tenha segmento, que isso realmente aconteça. Nós precisamos do apoio das instituições envolvidas para que isso seja, para que a rota Capitão Senra seja sustentável. Sem o apoio institucional, não tem sustentabilidade, não acontece. É isso que eu peço às autoridades aqui presentes, empenho para que a rota realmente aconteça e que não fique só num sonho. Porque também é uma frase muito falada, aquele negócio, um sonho sozinho é um sonho, é só um sonho, mas um sonho que a gente sonhar junto é realidade. Então, é isso. A gente tem que sonhar junto para essa rota acontecer e eu conto com os senhores. Com a palavra o Anderson também para as suas considerações finais. Só para usar um pouco da fala do Tiago, quando ele acrescenta as outras modalidades do turismo rodoviário, eu até tinha feito convite para algumas pessoas que têm uma outra força muito forte no turismo rodoviário em Minas, que é o antigo mobilismo. Então, é para dar uma ênfase a isso e também as prefeituras aqui presentes, no sentido de que tanto motocicleta quanto o automóvel, eles precisam de espaço para estacionar, para fazerem encontros, que é muito comum da natureza do mototurismo e também do antigo mobilismo. Um representante dos triciclos aqui também. Então, dá essa ênfase que esses espaços de eventos nessas regiões são de extrema importância, com qualidade, com banheiro e tudo, para que haja esse conforto para esses encontros acontecerem. Então, isso é uma pauta de fundamental importância e isso a gente sabe que é do município. Então, só para que vocês tenham esse conhecimento da importância desses espaços para eventos com infraestrutura. gente, eu quero, de maneira muito especial, agradecer esse momento. Acho que ele foi muito rico, com muitas propostas. Cada um de vocês trouxe aqui sugestões e ideias que eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir transformar isso em realidade. Agradecer de maneira muito especial a família do Capitão Serra, que realmente, essa medida que a gente vai aprofundando a história, a gente vai ficando cada dia mais surpreso. Então, parabéns aí à família. Vocês realmente têm um legado muito bonito para deixar para a nossa história, deixar para a nossa cultura, para o nosso turismo e tenho certeza que o Capitão Serra será eternamente, eternizado e que a gente possa não deixar que esses projetos se parem no meio do caminho. Agradecer a presença aqui do Anderson, representando aqui o secretário de Estado, e a Elio Marco Aurélio um grande abraço desta comissão, um secretário que sempre tem estado à disposição desta casa e não tem medido esforço para poder nos atender. Maria Lúcia, a de Brumadinho, também, representando a Secretaria de Turismo, a Jaqueline, o Anderson, a Fabiana, abraço ao prefeito, com certeza também que Nova Lima vai estar presente nesta grande tarefa, que é transformar esta rota. Agradecer aos deputados que estiveram aqui, deputado Virgílio, deputado Gustavo Mitre, deputado Antônio Casarantes, e tenho certeza que também, Arantes, que o nosso presidente, deputado Agostinho Patruz, que tem toda uma vocação, todo um desejo de fazer com que o turismo em Minas Gerais seja cada dia melhor, ele que foi secretário de turismo, e no período dele muita coisa aconteceu diferente, e hoje, na presidência dessa casa, tenho aberto os espaços para que a gente possa estar discutindo e estar apresentando as sugestões e as propostas para melhorar cada vez mais o nosso Estado. E nós, da Comissão de Turismo, nós acreditamos que nós precisamos investir no turismo, na gastronomia, porque é o grande propulsor, é o grande gerador de emprego e renda, com o menor custo possível, e acho que seria a mola que vai ajudar a alavancar a economia desse Estado de maneira muito rápida. E fico feliz aqui de todos estar colocando à disposição para transformar, então, esse projeto em realidade. E, da nossa parte, veja que ali, nós não mediremos esforços para que isso realmente se torne realidade. Essa comissão, você pode ter certeza, junto com a presidência dessa casa, com a mesa direitária, nós vamos trabalhar de maneira incansável para que essa primeira rota de Minas Gerais seja realmente o marco do turismo, do motociclismo no nosso Estado de Minas Gerais. E fica aqui também uma insatisfação da parte dessa comissão de a gente não ter aqui hoje os representantes da Secretaria de Cultura e Turismo. Lamento, porque eu acho que era um momento importante para que essa secretaria também pudesse estar se posicionando, para estar nos ajudando, porque é dessa secretaria que nós precisamos para poder fomentar o turismo, fomentar a cultura e a gastronomia no Estado. Certamente tiveram seus problemas, mas eu acho que era um momento muito importante nesta casa, que eles deveriam estar fazendo presença aqui junto desse grupo tão seleto, tão importante, que todos aqui estão preocupados apenas em fomentar o turismo, apenas em deixar sua marca, deixar seu legado. tão cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E uma ótima tarde a cada um de nós. Aplausos. 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 Aplausos.